A editora Palavra apresenta O que pode dar esperança A luta pela sobrevivência e por uma vida com propósito de Walter Júnior Leitura Jairo Ribeiro Não neguei às páginas desse livro meus sentimentos mais profundos Nem minhas convicções mais fortes Me animou a escrevê-lo a viva esperança que Deus possa de alguma forma usá-lo para abençoar alguém Falar sobre certos temas foi muito doloroso para mim Mas acreditei que todo sacrifício valeria a pena Para tentar transmitir o que entendia Deus me trazia a mente e o coração para que eu compartilhasse Foi com lágrimas nos olhos que narrei muitos fatos Por crer que eles poderiam ajudar os que choram Sorri ao descrever outros crendo que eles poderiam levar ânimo ao cansado E encorajamento ao abatido De mim mesmo nada tinha para oferecer Por isso fiz o que tantos já haviam feito por mim Reparti o que de Deus recebi Pedindo a ele que na vida dos que recebessem O pouco que compartilhei Se tornasse em muito Não se preocupe em lembrar das muitas histórias Que conto de minha vida nesse livro Mas por favor Jamais esqueça Quem foi o autor de toda ela Muito antes que sequer eu nascesse Reconheço que de Deus recebi o que não mereço Reconheço também que ele não me deu o que eu merecia Falo da graça e da misericórdia que me fortalecem a cada dia Até que ele venha ou me chame a sua presença Terei vivo na memória o que me pode dar esperança Sobre isso cantarei, falarei e me empenharei por viver Com a ajuda de Deus e de sua igreja pelo resto dos meus dias Você vem comigo? Walter Júnior Tchau Tchau